Tiago, sou feio. Como conquistar uma mulher? Meu amigo Otilaia, você acha que é difícil só pra você? Olha como era pra mim, há uns anos atrás, quando eu ainda gravava conteúdo aqui no Instagram. Você acha que quando eu era feio desse jeito, eu tava preocupado em conquistar alguma mulher? Eu vou te dar uma dica contraditória e eu sei que você não vai seguir. Só o tempo vai te ensinar isso, talvez. Até hoje eu não tô preocupado com isso. Não conquiste mulher nenhuma. Eu só tava preocupado com três coisas. Em encher minha conta bancária, com networking, como eu trocaria os meus amigos e autoajuda. Como eu melhoraria o meu mindset. Como eu criaria um mindset de abundância. Querer melhorar a si mesmo, ficar mais bonito só por conta de outras mulheres, vai por mim. É pensar pequeno. Só por pensar assim, você já se coloca numa zona de mediocridade. Você tem que querer melhorar pra si mesmo, não pras outras pessoas. Quando você procura melhorar todas as suas áreas, não em prol de só uma pessoa, uma mulher ou várias mulheres. E aí E aí